Gente, minha irmã feiona vai vir pra cá. Oi, gente, meu nome é Vanessa. Nenhum de nós queremos falar com você. Não liga para ele, senão eu quero ser sua amiga. Dança pra mim, Vi. Vou fazer uma festa na piscina assim que as aulas acabam hoje às 11h30. Vive da licença PFVR. Vão? Sinal toca. Hora do Tibu. Alen. Vanessa. VCS se conhecem. Parte 2. Sem nenhum meu.